Olá pessoal, mais um vídeo aqui de respostas de sábado no canal. Para quem não sabe, respostas de sábado é uma série que eu faço aqui, que eu faço vídeo todo sábado respondendo as perguntas ou curiosidades ou comentando algumas questões que as pessoas deixam aqui nos comentários. Então se você tem interesse, esse respostas de sábado é o 114. Lá no 115 eu posso fazer algum comentário sobre algum comentário que você faça aqui no setor de comentários aqui, ok? Então é isso aí, esse é o respostas de 114, só lembrando, ficou algumas respostas do 112 para me responder hoje. Hoje o plano de fundo é bem simples aqui, bem comum, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar já, estou aqui com o meu celular, vou ler o nome das pessoas e também vou ler o nome dos comentários. Depois eu pulo lá para o 113, consegue entender? Ficou umas respostas que eu fiquei devendo e agora vou começar aqui pelo que eu fiquei devendo, e depois eu faço a do 113 e no final aí se der tempo eu faço alguns comentários. Então vamos lá. O Nelson Sartor. Olá, gostaria de informar que disponho de peças de gravador de rolo AKI 4000DB para venda. Ah, legal. Peças, puxa, temos que ver, podemos conversar aí, ver se tem alguém aí. Vamos ver se aparece alguém aqui no vídeo precisando de peças, né? E aí a gente pode conversar, fazer um intercâmbio aí, digamos assim. Gilberto Martins. Meu amplificador Polyvox AP3100 está com ruído no tuner e auxiliar, que até é suportável, mas já no fono o barulho aumenta. O que pode ser? Será aterramento? Olha, se ele tem barulho no tuner e no auxiliar e no fono aumenta, é algum problema no pré, né? Porque justamente o pré do fono é mais alto, então o teu sinal entra mais alto e aí, claro, que esse barulho é amplificado, digamos assim. Agora, o que se pode fazer é o seguinte, você tem um AP3100, você vai ligar esses mesmos equipamentos que você está ligando onde está fazendo o barulho, você vai tirar e vai ligar no tape monitor. Ah, no tape monitor não está fazendo barulho? Aí você já selecionou, já descobriu que a parte que está com problema é a parte do auxiliar do tuner. Agora, se fizer também no tape monitor, aí pode ser a parte do pré do teu amplificador. Como o AP3100 tem sistema pré-power separado, aí você tem que testar o pré-power separado. Mas vem aí, a gente conversa mais um pouco, a gente pode tentar descobrir onde é o problema. Consertar remotamente é difícil, mas pelo menos tentar descobrir onde é o problema, a gente pode fazer. Os Mídio C. Tu tem aquele modelo da ICO 3000, da antiga, o amplificador? Aguardo a resposta. Não, não tenho nenhuma venda, também não tenho na minha coleção, mas já tive esses equipamentos aí. Já coloquei vídeos desses equipamentos, vou tentar deixar aí na descrição vídeos deles aí, tocando até caixa grande, o AP3000. Ou PA3000. PA3000, né? Sempre confundo. Mas não tenho nada para venda no momento. Marcos Vieira de Paiva. Cesar, o som LG CM9750, ele tem saída de 4 a 8 ohms. Dá para ligar o amplificador gradiente? Não. Esses equipamentos de som, desses mid-system e tudo mais, se ele não tiver uma saída line lá atrás, você não consegue ligar. Muita gente vem aqui e vai falar assim, não, dá para ligar pelo fone de ouvido e tal. Eu não aconselho, né? Sinceramente, descarga, descarrega, desencana desses equipamentos modernos aí e compra um amplificador e um pendrive, né? Praticamente esse equipamento moderno, o que ele toca? Só o pendrive? Então, desencana isso daí, compra um amplificador e começa aí no mundo do vintage e desencana dos mid-systems. Desculpe, mas é a minha opinião e aqui sabe que eu sou meio sincero. Vamos lá. Adriano Silva, boa noite. O amplificador gradiente 360 é a bola da vez? Sim, é a bola da vez. Eu sempre comento isso no vídeo aí, né? É o ápio que pegou preço e tudo mais. Para você ter uma ideia, ele é mais caro que a 1, né? Então, é que as pessoas, como eu disse no outro vídeo, as pessoas preferem um amplificador integrado, né? Porque é mais fácil de fazer ligação do que o A1. Se você comprar um A1, você vai ter que ter um pré-amplificador, tem que ter uma mesa. Então, por isso que o pessoal prefere o 360, que é só ligar lá o celular nele e já está tocando, né? Ventilação forçada nos amplificadores. Ah, vem com comercial, cara. Sai fora. Desculpe, é aqui no celular. Boa noite. Ventilação forçada nos amplificadores e receivers é bom? Abraços. Não, né? Porque se fosse bom, o próprio projetista lá do amplificador teria colocado. Ah, mas César, na época não tinha... Eu me desencando com tecla apertada aqui. César, mas na época não tinha cooler à vontade para pôr? Será que não pôr? Cara, não adianta. A dissipação normal do equipamento é normal. Se o teu equipamento está precisando de cooler para poder dissipar o calor, é porque ele tem algum problema, algum problema, tá? Tem equipamentos que eu, como eu sempre conto, eu já cheguei a trabalhar com A1, que você não conseguiu encostar a mão na frente dele, que ele estava pelando, né? Então, mas mesmo assim, vai embora. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se o teu equipamento está precisando de ventilação forçada, o pessoal colocava o ventilador em cima e tudo mais, eu não gosto muito de modificação de projeto. Mas vai a teu critério. Luiz Franzol, a Gradiente e a Polivox estão de volta no mercado, César? Estou tentando botar ponto aqui. A Gradiente e a Polivox estão de volta no mercado, César? Na sua opinião, será que vão voltar a fabricar amplificadores, recívers e cruzadores? Não! Nunca mais você vai ver um CP750D, mesmo que seja com plaquinha... Deixa eu mudar aqui. Mesmo que seja com plaquinha pendrive, né? Não! Você nunca mais vai ver um equipamento desse, mesmo tocando pendrive. Com esse material, com esse aço, com esse viúco, não vai existir mais, né? Infelizmente, a Gradiente e a Polivox são marcas comerciais. Quer dizer, Polivox talvez, né? Mas teria que ter um milionário que comprasse a Polivox e investisse. Mas é muito difícil, né? A gente sabe que tem equipamentos que são feitos hoje. Tem pessoal que faz réplica de equipamentos bem raros da Quasar, né? Então, o cara quer uma parte daquele, não consegue, vai lá e faz réplica. Mas, cara, o investimento é muito alto. E hoje, Gradiente, né? A Polivox, esqueça. A Polivox é só uma subdiária da Gradiente e vai vender a mesma coisa se a Gradiente for vender. Então, a Gradiente hoje é marca visionária para lucro, né? Não tem mais aquele fator, nossa, montava os amplificadorzinhos lá nos anos 70 para vender, para pôr no auditório, para fazer nome da marca. Não, ó, esse amplificador é bom, a marca é boa, então vamos comprar. Já fez nome, já fez, já caiu, já voltou. Pô, querem ganhar dinheiro, não querem mais fazer coisa boa. No Brasil, na verdade, no mundo inteiro, né? Eles não fazem mais coisa boa. Quer dizer, fazem, mas fica bem restrito a um público bem pequeno. Bom, vamos lá. Então, voltar a fabricar esses equipamentos aqui, pode esquecer. Pode esquecer e eu sempre falo isso aí no meu canal. Wagner Gama. Tenho dois manuais do Receiver Polivox 4150. Um está escrito só PR4150 e o outro tem uma etiqueta escrita PR150. Quero saber se existe um manual escrito 4150 com etiqueta Poli System 2.900. Sim. Então, digamos assim, a Polivox, eu já fiz o vídeo. Acho que eu já postei esse vídeo aí. Vou deixar aqui na descrição. Então, a Polivox, até parece que é repetida essa pergunta aqui. Será que eu já não respondi? Não lembro mais também. Acho que não. Então, o que acontece? A Polivox usava o 4150 como base. Então, ela não ia modificar o manual, fazer um manual novo e tudo mais, não. Não, simplesmente pegou o manual do 4150 e pá, colocou aquela etiquetinha prateadinha, né? Escrito PR150. E também PR2.900, que é o mesmo aparelho. Já fiz vídeo, você não sabe do que a gente está falando. Vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu fiz esse comentário aí que eu mostrei lá os equipamentos, tá? Continuando, Paulo Borges. César, passa pra mim seu telefone? Já passei. Mas eu... Telefone é difícil, cara. WhatsApp, complicado. Às vezes eu não atendo as pessoas, deixo passar algumas coisas, acabo perdendo. Acabo deixando de ajudar as pessoas que me ajudam. É muito complicado. Então, tipo assim, eu vejo lá, olha. Se for interessantíssimo, tipo, ah, eu tenho um a um pra te vender por mil reais, tá novinho. Aí é óbvio que eu vou te responder três horas da manhã, cinco horas da manhã. Se eu estiver tomando banho, eu vou te responder. Mas se for coisa... Infelizmente, eu sou bem honesto, bem sincero. Infelizmente, WhatsApp, às vezes eu acabo deixando de responder. Tá? Então, claro, eu dou preferência pras pessoas que querem vender equipamento, tá? Outras coisas. Eu vou... Estou pensando em montar o grupo aí fechado, seja membro, essas coisas aí, pra daí dar um pouco mais de atenção, né? E poder valer a pena. Vamos lá. Marco Ramirez. Não seria melhor responder as perguntas mostrando a cara? Parece que o vídeo é feito pra cego. Se o cara for cego e surdo, a coisa piora. É, se ele for surdo e surdo e cego, então, né, nem adianta assistir o vídeo. É? Mas mostrando a cara, por que eu não mostro a cara? Primeiro, porque motivos óbvios. E outra, a... A ênfase desse canal não é alguém ficar com a cara aqui na tua frente e falando, ah, eu não sei o que, não sei o que, mostrando a cara, né? Existem canais aí que tem a mulher que faz aeróbica lá mostrando, não posso falar isso no YouTube, então, ela faz aeróbica e tem 150 milhões de visualização lá, né? Mas, mostrando a cara aqui, pra quê? Né? Melhor mostrar os equipamentos. A ênfase, digamos, que eu tenho que dar nesse canal é o equipamento, tá? Então, por isso que eu ponho fundo diferente, gosto de falar sempre com os equipamentos na minha frente e tudo mais, eu ficar aqui falando com um professor dando aula, falando aqui na... com a cara na tua frente, pô, eu não assistiria vídeo assim, né? Então, fazer o quê? O que é importante é o... é a mensagem e não a... Você quer o quê? Ver a minha expressão quando eu tô triste, quando eu tô alegre? Isso aí não importa. O que importa é o equipamento. Vamos lá. Então, agora aqui, deixa eu ver se eu acho bem rapidinho o meu vídeo, né? Porque eu acabei de responder as perguntas, como eu disse, do 112. Agora vamos para o 113, tá? Deixa eu ver aqui o 113. Vamos, 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 vamos. Já passei 103 respostas de sábado, 103, tá aqui, ó. Ah, até inclusive nesse resposta de sábado, 113, eu levei um spam do YouTube aí. Por quê? Porque vocês viram lá, ó. Tá aparecendo aí, ó. Aqui é o 113. Apareceu o meu... Minha plaquinha pendrive de fundo. E aí, a hora que apareceu o Snap, né? Então, eu não posso nem mostrar ali, ó. Né? Apareceu a hora que apareceu o Snap, o YouTube, pá, deu um banho no meu, no meu, no meu vídeo do resposta de sábado. Então, quer dizer o quê? Hoje em dia, por isso que eu não mostro nem capa de CD, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o YouTube tá bem complicado. Vamos lá, então. Agora tem alguns comentários, não sei. 24 comentários, vamos tentar responder todos. Vamos lá. JPP2. César, parabéns pelo canal. Aprendo muito com seus vídeos. Minha pergunta é, tem um toca-discos Spectre 65 e a rotação dele está um pouco lenta. Sempre em 32,6. E a velocidade nunca oscila. O que pode ser? É, infelizmente, tem como resolver. Tem como resolver, mas é com gambiarra. Tá? Você pode comprar a correia nova. Eu já mostrei vídeo aqui. Nesse mesmo canal, já mostrei. Ó, tá aqui, se toca-discos, tá aqui, a correia tá laciada. Comprei a correia nova, zero quilômetro, coloquei. Pá! Não fica certinho. 33, não. Né? E eu mostrei ele, tipo, oscilando um pouco antes de 33. Cara, vou ter que espirrar. Então, eu oscilando, não posso cortar o vídeo. É, vou espirrar. Bom, então eu já mostrei ele oscilando lá, pra menos, com correia nova. E aí, infelizmente, tem que fazer lá, uma mutretagem, pra ele poder chegar no 33 ou próximo do 33. Tá? Infelizmente, não é só trocar a correia. É mais complicado do que a gente pensa, tá? É, talvez, você pegue o equipamento, coloque a correia e fique bom. mas, todos os que eu peguei, põe a correia lá, esqueça, você tem que fazer uma adaptação lá, pra poder girar certinho. E, até agora, todos os que eu vendi, Bell Drive, todos estavam com rotação, pelo menos, quando eu faço o vídeo, eu coloco lá, 98%, 99%, né? Mas, 33.6, diria que seria 95%, teria que melhorar bastante. Bom, continuando, Fabiano Américo, César, uma dúvida, nos vídeos de demonstração dos equipamentos, tocando por 27 minutos, seria possível ligar os aparelhos em teste direto, na entrada auxiliar, da câmera, para ouvir fielmente, como eles estão tocando? Não tem como, Fabiano, infelizmente não, minha câmera não tem entrada de áudio, não tem nada, ela tem dois microfones estéreo, um de cada lado, mas não tem entrada de áudio. Aí, alguém fala assim, ah, mas então faça a captura do áudio, depois junte no, no, cara, eu já, olha aqui, já estou fazendo sem intervalo, se eu espirrar aqui, eu não, eu vou continuar o vídeo, por quê? Porque eu não quero editar, você não sabe o trabalho que dá, pegar 27 minutos, colocar no computador, o computador vai lá, ripa, demora, e o pessoal sabe que o computador é lento pra burro, daí ripa, aí edita, corta os pedaços, e aí, vai lá, põe pro YouTube, mais de 6 horas pondo no YouTube, sem chance, sem chance nenhuma, infelizmente, sou honesto, não tem como, tá? Infelizmente não, vai ficar assim mesmo, com captura da câmera, se um dia, talvez eu compro uma câmera melhor, ou alguma coisa assim. Eduardo Cardoso, obrigado pela resposta, compartilhando seu conhecimento, valeu, obrigado Eduardo, sempre mande uma pergunta aí, que eu sempre estou disposto a responder. Vamos lá, só uma curiosidade, se por acaso faltar aqui, tempo para responder as 24 perguntas que tem aqui, fica pro semana que vem, como eu fiz dessa vez. Alex 5DJ, como foi que você botou essa tela LCD nesse aparelho antigo, amigo? Ficou show, valeu pelo trabalho. Acompanhe os vídeos aí do canal, procure aí, é, plaquinha pendrive, né, nos vídeos do meu canal, que você vai ver como que eu coloquei. Tem inclusive que tem, mostrando eu comprando, chegando, eu instalando naquele aparelho, tem instalando eu no outro equipamento, fazendo adaptação, melhorando, várias, indicando. Marcos Rodrigues Martins, sobre o conjunto S126, a melhor estética ficaria com o equalizador gradiente EQ90, que é mesmo tamanho e parecido na cor. Não, se eu falei que é o E2, que fica melhor lá, se eu não me engano, o E2 é do mesmo tamanho do EQ90. Será que é maior? Agora se me pegou. Eu acho que é um pouco maior mesmo, né, porque o E2, ele é um pouco maior, porque ele, ele tem que acompanhar o tamanho da H2, e o H2 é maior mesmo. Então o E2 é maior mesmo. Mas pela cor, seria o E2, né, para colocar no 126. Mas pelo tamanho, seria o EQ90 mesmo, mas só que o EQ90 é preto, né. Então, em breve, tá, em breve, eu estou esperando chegar, já comprei faz três meses, que eu comprei, na primeira vez veio, deu um problema no endereço, alguma coisa, agora a pessoa me mandou de novo, estou sentindo que está uma enrolação, mas comprou um ES10. Para que você quer um ES10, César? Porque eu vou colocar todos os ES10 juntos, quer dizer que as duas versões do ES10, o E2 e o EQ90, então são quatro equalizadores da Gradiente, e vou fazer um vídeo aí, né, eu já fiz todos os equalizadores da Gradiente, não tinha o EQ90 na época, vou deixar aqui na descrição, mas pretendo fazer um vídeo com os, com esses, com as versões do ES10, tá? E aí a gente vai ver bem certinho lá, a cor e tamanho. Fabiano Américo, será que, será que seria possível vender no site Amaralinho, cópias das suas fitas de mix, utilizadas nos testes dos Tape Decks? Anunciaria mix por estilo, rock, trilha, sonora, etc. Você tem vários mixers, mixers, né, legais, inclusive aquela que, a fita que você mandou junto com a DD100Q, é uma das que eu mais gosto de ouvir, então eu mandei junto uma fita lá, para o meu amigo Fabiano Américo, junto com o que ele comprou, ele está dizendo, eu já tenho essa ideia faz tempo, né, de vender fita gravada, então a pessoa vai lá, e até mesmo mandar uma fita gravada junto, ou a compra um Tape Deck, vai a fitinha junto, né, seria legal e tudo mais, mas o que me falta é tempo, né, eu teria que pegar os mixers, que é aqueles que vocês escutam aí no 27 minutos, com o Tape Deck, aí pegar eles, melhorar um pouco as mixagens, tem algumas lá que eu fiz, tudo na louca, daí tipo, dar umas cortadas, alguma coisa, e melhorar eles um pouco, e montar as fitas, problema 1, tempo para gravar as fitas, e eu queria também fazer uma carta, uma capa, um encarte, para ficar bem legalzinho, né, problema 2, achar a fita virgem, pegar umas fitas, que é difícil que você foi lá, garimpo, putz, comprei essa caixa de fita, tal, e pegar e vender as fitas, putz, para mim, não vale a pena, estou achando que não vale a pena, teria que achar uma fonte, de fitas novas, para fazer isso, entendeu, então tem esses problemas, mas é uma coisa que eu já venho pensando, há muito tempo sim, é, Fabiano, continuando, Denis Santos, um conselho para quem tem um toca-discos, nunca deixe as caixas de som, no mesmo móvel, que o toca-discos, melhor deixá-las no chão, sem encostar no móvel, porque isso impede ele dar ruído grave nas caixas, é, o famoso reverberação, então, isso já vem, é que hoje em dia, muita gente está usando disco, toca-discos novos, e não tem essa noção, mas para quem é macaco velho, sabe que caixa perto de toca-discos, é besteira total, tem gente que põe toca-discos em cima das caixas, parece que não percebe que o troço, não é uma coisa que vai dar muito certo não, eu continuo, agora o sol está batendo, aí está ficando meio estranho, vou ter que cobrir esses aparelhos logo, porque senão começa a queimar meus vermelhinhos, meus vermelhinhos, continuando, Charles Reis, tem um PC ligado a um amplificador gradiente moda 120, dois VUs, é, 120 não tem VU, com um ecologizador Signus, estou pensando em botar um DAC moderno, o que acham? eu não sei, eu já comentei sobre o DAC outro dia, num vídeo, não sei, eu precisaria escutar isso aí, para ver se vale mesmo a pena ou não, né, boa noite César, muitas perguntas show de bola, resposta de sábado, Alexandre Rodrigues, valeu, obrigado Alexandre, próximo, Marcos Rodrigues Martins, César, o receiver Sony STR434BS é bom? Conhece esse aparelho? Sabe se é problemático, parte digital do rádio? Exatamente, estou negociando por mil, diz que está original as saídas, olha, tem problemas, o 434 tem problema no VU, né, quando dá problema naqueles ledzinhos lá, tem um integradinho que faz o problema, que dá o problema, tem problema de funcionar o analógico, e o digital junto, dá problema também, cara, eu fico meio abismado com esses preços, porque era aparelho de 350 reais, principalmente porque as pessoas sabem que dava um problema no visor, aquele visor para funcionar é muito difícil, e também, a parte da amplificação tinha problema há um tempo atrás, mas hoje acho que é mais fácil de consertar, eu me lembro dos leds, que ele tem dois leds que correm assim, aqueles leds lá, quando está parado, dá problema, mas é um risco, você corre de comprar um equipamento, que todo equipamento hoje em dia, o meu 1450, tive que pagar 100 pau no integrado, então, complicado, olá, comprei um gradiente, vamos lá, Orlando Lopes, olá, comprei um gradiente ES125, qual a potência das caixas para esse aparelho? Não entendo dessas paradas, ES125, você pode botar caixa aí, de 50, 80 watts, alto-falantinho de 10, 12 polegadas, todas essas caixinhas aí, você vai colocar e vai dar, vai dar, vai dar bão aí no teu equipamento, beleza? De 50, 80 watts, até de 100 watts, pode colocar aqui, que não tem problema, obrigado pela dica do canal de eletrônica, ah, valeu, Burgos, né, quando eu falei do Burgos, é, é bem legal, eu gosto de assistir lá os vídeos que ele, pelo menos, principalmente os mais antigos, vamos lá, Sérgio Igusti, boa noite, tenho o SR6000, putz, pior que eu sei, quase que comprei um SR6000 outro dia aí, e aí a gente ia conseguir resolver aquele problema lá, uso dois pares de caixas, de duas vias de 10 polegadas, simultaneamente no sistema A mais B, posso ligar uma caixa com um único falante de 12 no sistema, e a outra duas caixas no B, A, cara, eu não curto isso aí não, para mim estéreo é estéreo, aqui uma caixa igual, essa caixa igual, essa caixa igual, essa caixa igual, e principalmente se é A mais B, com as quatro tocando juntas, também elas tem que ser exatamente iguais, né, eu não gosto muito desse negócio de pegar, ah, vou colocar uma caixa, vou pegar um positivo, mais outro positivo, vou colocar um sub, cara, isso é, troca o receiver e compra um, ProLogic, particularmente eu, prefiro estéreo, duas caixas para iguais, pode ligar? Não sei, eu não aconselho, vou de vir no frazão, entre A1, PM5000, H2, PA1800X, PA1800D, qual é o melhor? Qual tem mais watts? Ah, cara, se eu for falar, qual tem mais watts, é o que está mentindo, que tem toda essa potência aí, né, a gente já sabia que, o pessoal vinha com PA, PA, claro que não tem toda a potência, que ele diz lá, né, qual que tem mais potência? O A1, né, o A1 é o mais forte, na minha opinião, desses aqui, então, a pergunta é, qual tem mais watts? A1, A1 é o mais potente, é, Wagner Gama, tem um ecologizador, signos Gm800, que está com ruído nas saídas, tum, troquei todos os capacitores, inclusive da fonte, e não resolveu, tem alguma dica? Eu acho que não é capacitor, eu acho que é problema nos integrados, acho que é TL, não sei qual que usa lá no Gm800, acho que é TL71, não lembro qual que é, mas pode ser os TLs, que estão com problema lá, você faz tune em todas as regras, no áudio completo, pode ser fonte também, é, teria que vir numa live, aí a gente pode conversar um pouco mais, continuando, Wagner Gama, comprei um kit do Tape Deck, Polivoc 750, com 3 correias e 4 polias, você vai fazer o vídeo, de como trocar essas correias, olha, eu tenho óbvio, você vê, 1, 2, 3, 4 aqui, tem aquele que eu comprei, com os parafusos aqui, naquele eu preciso fazer a manutenção, mas, eu preciso, tempo né, porque eu não posso mexer, só nos meus equipamentos, tem que, né, e aí, o que acontece, é que, o dia que eu pegar ele, com certeza, o dia que eu pegar ele, para fazer a manutenção, eu vou filmar, e vou tentar postar um vídeo aí, né, se continuar, legal, e o canal, e tudo mais, vamos lá, Wagner Wagner, 193, boa noite, como podemos conversar, e trocar umas experiências, sou o que conversamos, no seu anúncio, da Selenio WPU-202, se eu coloco contato aqui, a pergunta é excluída, não, acho que não, você pode botar o contato, mas, daí o problema, é que tem muita gente, que vem e pega o contato, faz o seguinte, Wagner Wagner Wagner, 193, eu vou responder, essa tua pergunta, aqui depois, com o meu WhatsApp, aqui embaixo, tá, com relação ao WPU-202, ah, do Mercado Livre, né, eu coloquei minhas reliquinhas, lá para vender, é, mas, as pessoas querem pagar, o preço de WPU-JBL, né, daí não, daí fica aí mesmo, mas eu vou pôr meu contato, aqui depois embaixo, para você, Cesar, tem um tape deck, Sony de rolo, está funcionando, um amplificador normal, mas o sistema mecânico, dele não está acionando, gostaria de vender assim, pois não tenho como arrumar ele, você me indica, alguém que interesse, ah, tem que anunciar aí, né, aguardo uma dica, obrigado, tem que anunciar, eu acho mais fácil vender, perto da tua casa aí, marketplace, site das três letras, é difícil, cara, Sony, é complicado, né, se fosse um Akai, que é mais Volkswagen, aí seria mais fácil, vem numa live, a gente conversa um pouco mais, é, o da José, teria interesse em um desses, peraí, teria interesse em um desses, tenho um, teria interesse em um desses, tenho um, mas é preto, troco em PM5000, ou CM5000, não entendi do que você está falando, qual que você tem preto, não entendi do que está aparecendo lá no vídeo, no vídeo que aparece lá, a única coisa que pode, que você pode ter preto, é o 100, não entendi muito bem, faça, refaça aí a pergunta, eu respondo semana que vem, Maximiliano da Silva Campos Ferreira, boa noite César, estou com um problema no tape deck, seria 2800, ele está com um problema de parar, do nada, e depois volta a funcionar, se bater no motor atrás, achei que era problema na chave de contato, lá atrás, mas passei, uma lixa, e não é o problema lá, se puder me ajudar, não é só, não é só passar uma lixa naquele, naquele switch lá, que tem lá, né, você pode perceber, que se você tem uma alavanca de plástico, assim, que quando você aperta o play, ela sobe e empurra o switch, e daí, por mais que ele tenha, que você olhe lá, ele esteja encostado, por mais que você tenha lixado os contatos, ele esteja encostado, se você pegar aquela alavanca, e forçar para cima, você vai ver que o motor vai acionar novamente, então o que você faz, pega uma borrachinha, e cola ali naquela alavanca, fazendo com que ele levante mais a switch, e glude mais o switch, entendeu, mais ou menos por aí, tenta lá, se não conseguir, se conseguir, me dar um feedback, que você conseguiu, se não conseguir, me chama de novo aí, mas eu acho que o defeito, seja esse, dele não acionar o motor, no momento que eu não estou acionando o motor, é isso, Paulo Henrique, qual é essa tela com pendrive, procura vídeos aí no canal, tem como montar, onde eu comprei, e tudo mais, é, Black Horse, Bucéfalo, putz, Black Horse, Oi, de Cotia, São Paulo, valeu, oi, valeu, Cotia, Cotia, legal, é, Márcio Batista, vende, vende o que, hum, não entendo o que você está falando aqui, aqui, até embaixo está escrito aqui, traduzir para o português, Portugal, vende, vende o que, a plaquinha pendrive, não, não vendo, aquela não está vendo, olha pessoal, consegui responder todas aqui, se alguma dessas perguntas que vocês fizeram, algum comentário, ficou meio vago, alguma coisa, vem em uma live, não sei se eu fiz ontem ou não, porque você sabe que é feriado, não sei ainda, estou pensando se eu vou fazer, estou fazendo isso aqui na sexta-feira, e talvez eu faça a live, talvez não, mas para vocês vai ser ontem, então, é, o que eu vou te dizer, se caso ficou meio vago, vem em uma live, a gente conversa com mais tempo, mais tranquilo, tudo mais, com essas grandes perguntas aí, tá, então, não esquece de fazer um comentário, uma pergunta, alguma coisa aí, nos comentários, que semana que vem eu respondo, é isso aí, valeu, não esquece de dar o like, para ajudar o canal, isso é importante, inscreva-se e ative o sininho, valeu.